O Flamengo vive uma turbulência muito grande todos os dias. Rodolfo Landim não dá uma entrevista para acalmar os ânimos e isso deixa o clima ainda mais instável. Paulo Souza não tem mais respaldo como antes e parece estar sozinho. Os jogadores também estão expostos e são criticados todos os jogos que a equipe não tem uma boa desempenho. No começo da tarde desta quinta-feira, 7, o jornalista Guilherme Silva informou que o nome de Ricardo Lomba começa a ganhar força nos bastidores para o lugar de Marcos Brás, que há especulações sobre sua saída. O dirigente era braço direito do ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo e foi candidato a sucedê-lo, mas Landim acabou ganhando. Com Marcos Brás pressionado, o nome de Ricardo Lomba surge nos bastidores como uma possível opção ao cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo. Lomba é avaliado bem internamente e o seu perfil é de que tem bom relacionamento em todas as correntes políticas, disse. Brás já esteve muito mais prestigiado antes, principalmente quando o Flamengo conquistou vários títulos entre 2019 e 2020. Mas, as coisas foram mudando após a saída de Jorge Jesus e as escolhas do vice-presidente de futebol não surtiram efeito positivo. Pelo contrário, nenhum comandante conseguiu ficar por muito tempo e as demissões deram a conclusão que o dirigente errou. O time do Mengão estreia no Campeonato Brasileiro neste final de semana, contra o Atlético Gu, em casa. Paulo Souza ainda não definiu o time e é provável que a Rascaeta volte, já que ele não atuou na Libertadores por ter sido poupado para não se machucar.